Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Meus amores lindos do meu canal! Então, hoje eu vim fazer uma aberturinha de sacola da Miro Está. Então, para o vídeo não ficar longo, vou ser breve essa campanha aqui. Essas são as peças que eu já deixei separado para não ficar muito longo, que eu vou estar abrindo todas e detalhando para vocês. Eu pedi esse protetor de porta marrom, ele é 80 por 10 centímetros, tá? 80 centímetros por 10. Ele é bem fofinho, ele é de tecido, eu vou estar abrindo aqui para vocês. Voltando aqui, meus amores, ele é de tecido, talvez vai aparecer um pouco da sombra, porque eu estou gravando à noite. Ele é de tecido, tecido muito bom, tá? E é bem grande. Agora eu vou mostrar para vocês esse kitzinho aqui da cliente, é um joguinho. Esse aqui é toalha para geladeira, esse aqui é capa para botijão, esse aqui é toalha para, acho que é o micro-ondas, e toalha para fogão. Aí veio dois portas geladeira, portas geladeiras, deixa eu ver o nome aqui direitinho. Pegador de geladeira, vou estar abrindo aqui as peças. Meus amores, esse aqui é o de geladeira. Vocês estão vendo aí, né? Vou estar mostrando aqui para vocês, ó. Ele é bem grande, bem grande. Gente, os tecidos da Mirostar é um tecido excelente, lindo, de ótima qualidade. Um tecido assim, ele é bem áspero, um tecido muito bom. Esse aqui é da geladeira, vou abrir os outros. Meus amores, vocês podem ficar na dúvida. O da geladeira, ele é 1,40m por 40cm, tá? Esse aqui, meus amores, é do bujão. Olha como ele é lindo. Tem essas duas amarrações aqui. Aqui um, deixa eu procurar aqui a outra. Daqui a outra, ó. Essas duas amarrações. Eles são muito lindos. Gente, essa cor aí, tá? Tá um pouquinho mais escuro, só um pouco. Porque tem a claridade. Lindo. Gente, eu tenho certeza que a minha cliente vai amar. Amar, amar mesmo. Porque eu tô achando lindo. Meus amores, esse daqui é o do fogão. Olha como ele é lindo. Deixa eu colocar ele assim, pra ficar melhor de vocês verem. Desculpa o barulho dos cachorros. Olha como ela é linda e grande. Bem grande, meus amores. Bora pro próximo. Esse aqui é o do microondas. Olha como é lindo. Gente, é muito lindo. Esse produto da Miristar. Olha a riqueza de detalhes do produto. É muito perfeito. Muito bom. Recomendo pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o pegador de geladeira. Aqui é o pegador de geladeira. São dois. Eu vou abrir só um mesmo, tá? São iguais. Esse aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês, meus amores, a minha cortina. Vou tá mostrando na revista. E vou mostrar aqui pra vocês. Olha, meus amores. A cortina que eu pedi é essa aqui, ó. Cortina Blackout Veda 100% a Claridade. Peça em 100% PVC com índios. Ela foi essa daqui. Que tá no valor de R$ 79,99. É 2 por 1,30. Essa aqui na cor pink. Eu tava mostrando aqui pra vocês, tá? Meus amores, tá aqui a cortina. Isso aqui é só uma banda. A outra banda tá aqui, ó. Só uma. Tá aqui, eu vou mostrar pra vocês. Pra vocês verem o tamanho. E vou falar sobre ela. Por quê? Vou mostrar o outro lado aqui pra vocês, ó. Ó o outro lado dela. Meus amores, se vocês tinham dúvida em pedir essa cortina da Miristar. Gente, a qualidade é excelente. Não é fina. Não é fina. Ela é muito, muito boa. Muito linda. Vou abrir outra banda pra vocês. Olha como o outro lado. Ela é bem grande, gente. Bem grande. Mas vocês vão conseguir ver melhor quando eu colocar ela aqui no quarto. Porque na edição desse vídeo, eu vou deixar a foto dela já montada. Pra você estar vendo. Mas ela é bem grande. Muito boa. Muito boa. É tanto que eu vou estar pedindo mais, provavelmente mais uma ou mais duas, tá? E eu vou estar mostrando aqui no canal também. Também vou pedir da Miristar. Porque eu gostei muito. A qualidade é excelente. Não é igual a outra que eu comprei da 4 estações. Da 4 estações eu não. Ela é bem fina. Essa aqui não. Essa aqui é uma qualidade excelente. Recomendo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, ative o sininho e compartilha. Qualquer dúvida, qualquer coisa, deixe seus comentários. Até o próximo vídeo. Fica com essa visão linda dessa cortina. Blackout da Miristar. Perfeita. Muito bom. Excelente. Tchau, tchau. Amores, acabei esquecendo de mostrar esse aqui é o meu brinde, tá? Esse aqui é o meu brinde. Acabei esquecendo. Esse brinde eu vou estar dando pra essa cliente que comprou esses joguinhos de cozinha, tá? De cozinha eu vou estar dando pra cliente presente. E aqui é o meu brinde, tá? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Obrigado.